Tiago já tá chegando já. Acho que já né. A localização tá falando que aqui tem um rio depois do rio pega as esquerda. Cara, mas aquele dia noite a gente não ia achar se não tivesse vindo de dia não. Não. Olha aqui cara. Apesar que hoje a gente veio pelo outro caminho né. É. Mas é longe. É difícil ser assim. Difícil. Mas pela localização é por aqui? É. Pela localização. Depois da ponte. Tem uma ponte, tem um rio e pega as esquerdas. É, dá pra perceber que tem rio que der. Nossa, bem que medo né. Olha. Cara, e a estrada é... Aqui é a ponte. Olha, tem um rio mesmo. Olha que sinistro, mano. Aí tá falando, Tiago, que tem uma estrada aí... As esquerda. As esquerda. Aqui ó. Será, Thais? Não sei. Não sei. Vai fazer uma curva lá na frente. Tá chegando. É, não é uma estrada que o pessoal usa, né? Olha aí o jeito que tá. Tem bastante rastro, ó. Ó, cerveja, Tiago. Tá vendo? Ó, bebida. Ó, acho que continua reto, Tiago. Ó, válvula de bebida. É, não é uma estrada que usam muito. A curva. Caraca, Thais. Olha aí, como é que é que é isso? Aham. Olha, teve que ligar até o farol, que já tá escurecendo. Nossa, esse aqui, né? Ih, tem um galho, ó. Mas nem estrada esse aqui, velho. A localização tá dando bem na frente. Por aqui? Aham. Eu lembro lá que falou que tinha uma trilha, né? Bem aqui mesmo. Será? A localização tá dando aqui. A localização tá dando aqui. Fala, galera. Eu sou o Tiago Furacão. Eu sou a Thais. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa lenda sinistra. A gente já tinha tentado vir nessa lenda e acabou dando muito ruim. A gente tentou vir numa noite, né, Thais? De madrugada. E a gente acabou sendo assaltado. Só que a gente veio por outro caminho, né, Tiago? Ih, cara. Eu acho que aquele dia a gente não ia conseguir achar. Então, hoje, pessoal, a gente veio por outro caminho. A gente veio de dia pra fazer o reconhecimento do local. Ver se realmente existia. Porque a gente tava com medo de não existir, né? Tava com medo. E a localização está dando aqui. Pelo jeito que tem uma trilha mesmo. É, então a gente vai dar uma olhada aí pra dentro, né, Tiago? Só que eu tô com medo, meu, de bicho também, Tiago. Fala pro pessoal por que a gente tá aqui. Qual que é a história dessa mata aqui, Thais? Pessoal, a história daqui que foi passada pra mim foi que aqui existia uma casa. E nessa casa morava uma família. E tinha dois filhos, duas crianças. E ele disse que um dia eles entraram aí pra dentro da mata brincar e nunca mais voltaram. Fizeram busca, polícia, corpo de bombeiro, vizinhos daqui da região fizeram busca por dias e dias e nunca acharam nada. Nem corpos, nem criança, vestígios de nada dessas crianças. E a casa era no meio da mata? Não, disse que era na beirada da mata. Agora eu não sei se era na beirada pra fora ou se era na beirada pro lado de dentro, né? Vamos dar uma olhada aí se a gente acha algum vestígio, alguma coisa de ruínas. E o que foi passado é que a mata é assombrada. Isso que é. Vamos andar aí pra dentro que qualquer coisa a gente já fica de noite aqui. Diz que caçadores escutam crianças brincar. Só que isso já aconteceu há muitos e muitos anos atrás. E diz que caçadores que vêm aí nessa mata escutam criança brincar, criança gritar. Escutei. Mas eu acho que é bicho, ó. Parece que falou junto comigo. Então, pessoal, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar o vídeo. E bora. E bora pra mais essa exploração. Pessoal, a localização tá dando bem aqui nesse buraco, ó. A gente veio dali. Só que, Thiago, presta atenção, ó. Aqui, você virou a caminhoneta. Mas, ó, que tem um rastro de carro que continua, ó. Aqui é do Thiago, que ele virou a caminhoneta aqui. Mas, ó, tem um rastro que continua. Então, passou carro por aqui. Até mesmo, Prisela, mas pode ser caçadores, tá isso? Pode ser. Então, vai. Vamos lá pra dentro disso aqui. Antes que escurece, a gente precisa fazer o reconhecimento. Pode parecer um caminho. Se tiver escuro, você acende a lanterna, beleza? Sim. O Thiago já dá com o facão ali, ó. Aqui é bonito. O bagulho aqui não tá bom pra o sol também. Cara, sabe? Aí, né? Tem alguma coisa aí na frente? Thiago, ó. O que é isso? É coisa de carro, ó. Seta. Não é de seta, Felipe? Vai olhando tudo, Thiago. Tem noção? Ué, não tem fim, cara. Maluco do céu. Cara, eu não sei que a gente vai conseguir reconhecer tudo isso aqui, Thaís. Então. Vai dar uma limpada no local, Thiago. Não vai, porque se mata aqui, Thaís. Não vai, porque se mata aqui, Thaís. Não vai, porque não vai, porque não vai, porque não vai, porque não vai. Corte. Poder. Isso vem movimentar aqui. Tiago você tem noção? O que que é isso? Peixe de aranha. Você viu algum vestígio de casa, alguma coisa? De casa? É. Não. Tá me dando medo, tá me dando medo. Sabe o que a gente podia ter feito? Pegado o K2. Podia mesmo. Mas aqui é um caminho, você está vendo? Sim. Será que era caminho para ir para casa? O que? Que barulho ali. Cara, olha ali, está isso. Está acabando isso aí, mano. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Sim. Olha aqui. Tiago, o céu já está se metendo, cara. Veio espinho. O que acontece aí? Toma cuidado. A gente vai querer voltar não? Então, Tiago. Vamos colocar dois. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar? É muito grande. Vamos voltar, porque não tem fim, Tiago, essa marca aqui. Tiago, o que a gente pode fazer? Não sei se você topa. Ou a gente espera escurecer mais. Você está ouvindo? Está ouvindo? Será que tem alguém na caminheta? Não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, olha. Vai, olha. Para reconstruir. Cadê a camioneta? Cadê a camioneta? Ai, que susto, velho. Acho que ela não tava mais aí. Viste alguém. Tiago, eu juro que eu escutei barulho de moto, cara. Moto? Moto. Por isso que eu falei. Eu escutei falando tio. Eu escutei falando tio ali. Galera, olha que barulho louco, mano. Tiago, igual eu tava falando, o que você acha? Ou a gente espera escurecer, chegar o mais tarde que a gente conseguir ficar aqui e passar o K2, porque o K2 de noite, de madrugada, ele dá mais sinal. Ou a gente volta amanhã aqui. O que você acha, de madrugada? Ah, vamos esperar, cara. Já tá aí, ó, escurecendo. Vamos esperar longe pra caramba, cara. Quero que já deve ser. Uma sete hora, sete e meia? Não sei, cara. Vamos soltar. Deixa eu ver até aqui, né? Sete e vinte já. Vamos esperar? Esperar até que hora? E seu dúvida, velho? Vamos esperar escurecer um pouco. Nós entra na mata. A gente não pode entrar hoje aqui de madrugada. Pelo quê? A gente não sabe o que tem ali, cara. A gente tem que ver se tem presença e ir tomando cuidado. O problema, pessoal, é que como essa lenda foi passada pra gente e a gente um dia vindo pra cá, a gente sofreu um assalto e muitos de vocês falaram que poderia ser uma enroscada, a gente não sabe se realmente é verdade isso daqui ou não. e eu escutei moto, cara. Então, pessoal, a gente vai esperar aqui, anoitecer um pouco mais aqui e entrar aí pra dentro e passar o K2, beleza? Só que o outro, o vídeo do K2 vai sair lá no canal Thiago Furacão. É isso aí, galera. Então, não esqueça de deixar aquele like, deixar o comentário de vocês e ajudar a gente a compartilhar. E fica ligadinho que hoje mesmo vai sair o vídeo... Cara do céu! Vai sair a continuação aqui do K2. Então, é nóis. Falou e fui! Falou e fui!